Em lençóis brancos você dorme E eu em meu canto te admiro Em teu descanso você brilha Em seus encantos meus suspiros Não acorde ainda, seja meu anjo Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Sonhe em melodias, acorde cantando Deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar bom dia Na madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo Quando acordar bom dia Na madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo Bom dia anjo Em lençóis brancos você dorme E eu em meu canto te admiro Em teu descanso você brilha Em seus encantos meus suspiros Não acorde ainda, seja meu anjo Guarde minha vida Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Sonhe em melodias, acorde cantando Deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar bom dia Na madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo Quando acordar bom dia Na madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia anjo 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 Bom dia anjo